E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! É fato, é place. Queria entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar, você mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era quatro nem três. Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toda sorte, gente. O que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se trocou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora. Mas tu te esqueceu, que o presente tá sendo agora. Tu já me venceu, por isso me desmerece. Mas já sou que tu esqueceu, quem apoia nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi capa preta, ter medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece. Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma aí, tira sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. Mas ele não entendeu, porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Pra cheiro tá gaguejando, primeiro sai do meu bolso. Daquilo eu tô te escutando. Cadilha sonora, aprende a batacar cabeça e me respeitar agora. Vamos apanhar! Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ir atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos. Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falam que eu ataco, falam que eu ataco, mano. Sabe que minha rima é linda, porque que tu tá sentindo esse baque parceiro? Eu nem te ataque ainda. Eu tô de jovem de jovem, por isso que se repassa. Já mais de jovem que eu sou jovem, até que cê troca eu passando mais uma marcha. Sei que cê é jovem, sua tifude é nove, mas mano minha tifude é bem mais ainda. Enquanto ela tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os trinta, tá ligado que não é mesmo mandando. Será que o bom que é comandamento? E quando eu rimo cê fica em choque. E pergunta, mano, fala trezentos. Fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou o próprio superchote. Tô voando na tampa do bueiro. Acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente? Falou que quem domina é os trinta. Quem vai dominar é as trinta do meu peito. Ele é bravo, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário. Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando. Me alaca, meu parceiro, o pente tá comigo. Sua cima cê não tira lá da tiarra. Então pega o pente gato, que se faz a rima louca. Magrão tá de pente gato. Tá fudido que hoje é soba. Só pique. Tá bravo, tira. Só que tão bravo, mano. Só que cê tá fudido. Cê falou do bacto, não tá cano. Aguentei o rato, parceiro, ele ainda não acabou. Você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem. Quando cê chegou, ela já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era ponte. Essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa, é dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Então, mas se pique. Você já vai se fuder. A do pente tu escutou. Vai escutar até responder. Calma, mano, que contra mim cê tá corrompido. Hoje não é cem real, só bota o cor de rosa. Porque quando chega na minha frente cê tá fudido. Aquela salva de palmas, família. A cara salva de palmas. Esse é o papo. Tá cheio de caô. Tava aposentado. Eu nem sei porque voltou. Cheio caô. Porra, porra, cheio caô. Voltar pra rima, se faz igual o Mike. Fica de apresentador. Demorou. Oh, 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 oh. Só rima clichê, só rima clichê. Realmente ele é verdadeiro. Eu aqui tô rimando mó mal. Te ganhei no segundo, ele é tempo terceiro. Vai não dar nada. Essa verdade. Vou falar pra vocês entenderem. Fica de novo, eu vou dentro da porta dentro. Fica na boca, gente. Isso aqui é o arrumar de pra você. Tá ligado, meu mano? Você é o braço. Só que não, só que não. Que hoje você tá tomando no house. Mas você sabe pior que lá não fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao kinédio. Hoje você morre por niga. Hoje você morre por niga. Mas independente, volta até amanhã. Essa sua cabeça parece a bola de benção. Vamos pegar esse e tá como fazer o home run. Essa não é o esclame que eu falo pra tu. Apago contigo porque cê é o pau no cu. Seu sangue é o manguito, não é a coisa de um homem. Cê quer fazer o home run suado. Segura o taco do Jonas. Essa é a verdade, mano. Aqui eu vou dizer. Demora, você ganhou porque cê tem lideragem. Mas se você não argumenta, ai, que bate você. Tá ligada desse jeito, contra o sistema. Já tá ligada até o final, sempre é meu lema. Rima comigo, truta, pra você não vale a pena. Logo no beat, que é de bandido com o terror, tu dá pena. Ai, sinceramente, eu sei que cê não tem. Eu sei que você não provoca, se falta apenas de sangue. Mas não vai além, nunca vi no trem. E se o papo for pro estar aí na terra de rimas, cê não é ninguém. E já tá assim antes, que você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquente. Não me lembra, não respeita em mim se é a batida. Quando o que o da cena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, a minha ideia não vinga. Esse que é o cara que passa vergonha na mídia. Mas tá quinta hora, cê paga de braço. Mas sabe, eu já sei que cê só para de largar. Uma vida, você falou bem certo nessa batida. Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia. O da cena nunca que vai filmar minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma, quando o pavelado é alvejado. Não vê quando nós vai, não corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Seu corre é fazer rap, cê nunca trampou na boca. Eu nunca vou pé na boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Seu valor que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece. Conheço sem seu nome, conheço você. Já vim com o microfone, mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego. Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou caramelo. Eu não mando rima repetida, fiz isso com a vida. Por isso que agora você vai me escutar. Até porque eu mano, tô em caixa, uma batida. Por isso, em todo verso que eu mando, eu vou criar. Só que tem uma diferença entre nós. Porque quando você rima, você é escroto. Eu posso até mandar uma rima repetida. Mas não passo minha vida pra lutar tantos dados outros. Caguejo na pobreza, igual em suas palavras, porque a derrota é fria. Então agora cê fica quieta, porque cê sabe que cê vai encontrar cama vazia. Quando eu chegar em casa, porque sua copa anda é raça. E não adianta mais nem cava. Tá vendo, foi falar que no nada vai ser repetido. E caga, caga, caguejo na sua barra. O que é que você vai ter? Eu tô me derrota a palavra, minha rima é uma grava. Por isso que agora mano, cê aguenta o lapin-style. É que cê falou que eu era decorada. A caguejada é a maior prova de freestyle. Mas aqui é a vida, meu mano, por isso que agora faz isso de ano. Calma aí que eu enculho essa dima, mas antes fosse igual e esse nó, a chaga é pronta. Eu entendi, já vi seu potencial. Se chaga, cagueja que manda freestyle e é por isso que cê chaga, gaguejou aqui no final. Demorou três fases pra tentar mandar rima boa. Não tem problema, então cria outra. Mas se gaguejar, vai ter mandado versador. Cê não tem, eu crio outra. Só que você sabe que nessa batida eu vou na pé. Quinto de segunda é segunda. Eu tô aqui todo dia, então eu fico quando a rima não quiser. Sabe que no final, sabe que agora, você sabe que você apanha no caminho. Eu tô orgulhosa porque eu cheguei na final. E diferente de você, eu não fui fazer polvinho. Da hora, o jogo é jogado pra quem sabe jogar. Enquanto eu faço a minha, ele fala da minha vida. Quando eu entro, eu tô na linha, tô na sua pra julgar. Viva, viva, viva. Fala do perreco, não faz essa cara. Não fique discreta. Se você quiser, manda outro verso. Se cê tem, eu crio, porque eu tenho a mente aberta. Eu peguei na mente aberta, tudo bem, eu não sei que você sabe que esse daqui que faz o teu dormimento. Eu peguei na minha frente pra julgar, então na minha frente será puro julgamento. Esse daqui é a clica. Esse daqui que vai ser o magrelo. Você é a puta pra eu julgar, mas você não tem dignidade de partida lá no réu. Ela agora mostrou que não aguentou no X1. Parejal não lançou um álbum, então pra verso bom ela não tem nenhum. Então fica esperando. Daqui a pouco eu lanço o meu álbum. Você vai ter outra, porque eu tô tendo agora. Porque eu crio, pai, eu não trajo. O quê?